Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês a minha sala principal em detalhes Depois da área externa, ela foi o item que foi mais pedido no vídeo que eu fiz em um tour rápido pela casa Então vamos lá que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês Uso dois sofás nessa sala com essa mesinha de centro amarela Acima do sofá eu tenho este painel, ele foi feito com uma porta e decorado com corda e bolinhas de madeira É bem antigo ele, a gente fez ele, eu e Eva, quando a gente comprou essa casa e a gente começou a decoração Do lado do sofá tenho essa mesinha, já falei sobre ela lá no meu blog, era uma mesinha de vime O vime estragou, eu tirei e revesti com fitinhas do senhor do bom fim E ela já rodou muito a casa e agora está aqui do lado do sofá Em cima da mesinha eu tenho um Buda, um elefante e uma lamparina cheia de bola de Natal Aqui do lado esse negócio que era uma baju antigamente, mas eu tirei a lâmpada Feito de corda vime, coisa de cana e eu comprei em Recife no mercado São José Junto com este puf e este tapete, vou mostrar o tapete de outro ângulo Esse tapete ele é feito de tabua Ele é super lindo Comprei também ele em Recife E esse puf é feito do mesmo material Na minha mesinha de palette Que é famosinha Eu tenho essa caixa que eu ganhei da Thais Rocha Olha que linda que ela é Este passarinho que eu ganhei de Isa Essa escultura de mulher Um macaco de cabo quebrado Que eu ganhei de Simone Uma lamparina Um prato pintado por mim E uma Uma o que? Uma onça? Uma sei lá o que? Alguma coisa assim Esqueci o nome desse negócio Uma leoa Sei lá Que bicho é esse? Que bicho é esse branco bi? Que tem aqui nessa escultura E enfeitando o sofá Jujuba Você é uma pantera Ah Uma pantera Isso Bem Aí Aqui eu tenho essas portas Que elas dividem a sala da varanda Então quando eu fechei a varanda Mantive essa porta aqui Cortinas de persiana Que elas nem são mais usadas E eu tenho esta mesinha Um banquinho Com capa de crochê E pezinhos de meia Em cima da mesinha Um telefone amarelo Um vaso que eu amo E um abajur que eu pintei de amarelo Aqui desse lado Esse baúzinho Que eu descaradamente pedi A Jane Morbach Uma vez E ela gentilmente E lindamente me deu Este aparador Este aparador Ele é muito lindo Ele tem um detalhe De pastilha de coco Ele faz conjunto com Este Espelho E aqui nesse aparador Eu tenho um prato Também pintado por mim Um vaso de vidro Com Esses enfeites Um casal De lampião E maria bonita Que eu também comprei Em Recife Amo esse casal E um telefone Um telefone antigo Esse negócio aqui É o negócio da extensão da Sky Aqui fica o aparador E a TV E a TV Deste outro lado Eu tenho um tripé Mas que não faz parte da sala Ele só está aqui Neste momento de filmagem Tem este espelho Lindo Com a grade Mais linda Ainda Esta grade Já falei dela No vídeo Ela divide a sala Dos quartos É só Ela antigamente Era para realmente Isolar Hoje em dia Ela é só Decorativa E vontade Mil de pintar Ela bem colorida Mas preciso Tirar este espelho Daqui Porque ele Impede Que ela seja Fechada Na parede Uma bandeja Que eu pendurei Aqui eu tenho Este Este rack Que ele Comprei também Para essa casa Ele já tem Alguns anos Mas eu gosto Muito do formato Dele Em cima Do rack Livros Uma xícara Que eu pintei Um mini abajur Máquinas Que não são Mais usadas Este vaso Lindo Que foi pintado Por um amigo Meu Que infelizmente Já morreu E eu tenho Ele aqui De lembrança Este espelho Que é Conjunto Do aparador Eu Oi Gente Aqui em cima Uma bandeja Feita de bambu Com algumas bolas E uma bandeja De porcelana Com outras bolas Enfeites Na parede Ao lado Do espelho Tenho Esta mandala Que eu fiz Sei lá Quantos anos Já tem Ela tem 702 Seixos De jardim Pregado Ao redor Dela Preguei Um por um Com cola quente E depois Invernizei Nunca caiu Nenhuma Um prato Também Que eu uso Pendurado Amo Este prato Amo E este outro Que é o xodó De Aquiles Que fui eu Que pintei Aqui Já junto Da porta Da cozinha Tem este ventilador Horrível E aqui Eu tenho Este armário De bebidas A gente Nem bebe Gente Mas É tão bonito Um armário De bebidas Este armário Eu vi Uma vez No antigo blog De Viviane E fiquei apaixonada Falei para ela Que ia invejar E mandei fazer Um para mim Aqui Neste móvel Ele tem Isto aqui Que é móvel Ó Aí tem Uma escultura De uma mulher Nua Que eu também Comprei Em Recife Embaixo Eu tenho É Um rádio Antigo Que foi um vizinho Aqui do condomínio Que me deu E cestinhas De vime Ela tem Um pé direito Muito alto O teto dela É forrado De madeira E ela tem Quantos metros De altura Esse pé direito Quilão Quatro a cinco metros De altura Ela é a parte Mais neutra Daqui de casa O que ela tem De colorido Não Assim de mais cor É essa parede Que eu já estou Com vontade De mudar A cor dela Esse vaso Colorido E Toques De amarelo Na sala Por este Ângulo Do corredor Juju Bota lá No sofá Eu tenho Aqui Logo Na entrada Um mensageiro Do vento Feito De pedras Olha que lindo Que foi Zaida Que me deu E aqui É o ângulo De quem Entra Na casa Então Espero que você tenha gostado De conhecer Bem de pertinho Minha sala E as coisas Que Que compõe ela É Se você gostou Você clica Em curtir Gente Uma pausa Eu li Alguma Matéria Sobre Dicas Para ter Um canal Do youtube Legal E uma das dicas Ele falava Assim Não peça Para curtir No final Como assim Eu adoro Pedir Só adoro Falar Clica aí No joinha Desculpe aí Meu amigo Que escreveu isso Mas eu vou continuar Falando Porque eu acho Muito massa Falar isso Então Um beijo Para vocês Espero Que vocês tenham gostado Compartilhem Nas redes sociais E não se esqueçam Inscrevam-se No canal Estou pertinho De chegar em 10 mil Beijo 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 Tchau 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 Tchau